Live todos os dias, 2 horas da tarde, na Bigo, link na descrição. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Faz tempo que o pai não traz esse confronto insanamente insano aqui no canal. Pobre versus rico, gemado versus humilde aí, ó. Então, velho, se você ama seu pai, sua mãe, sua família, já deixa seu joinha, pica aquela voadora no like, pra eu trazer mais desses confrontos insanamente insano aqui, dos humildes versus os ricos, beleza pessoal? Galera, os humildes vão tá caindo ali na direção de observatório, cemitério, é, Busaib, Mazak, beleza? Esses aqui são os humildes, ó, tudo sem skin, tudo sem calça angelical. Galerinha aqui da humildade. E aqui, do 24 em diante, é só os gemadão aqui, ó, pessoal. Ó, periquito, tem de tudo aqui, pessoal. Tem canarinho, tem calça angelical vermelha, tem dinossauro. Vamos ver que roupa que tem mais aqui, ó. Tem calçadal com tênis de basquete. Tem o capetobis com calça angelical. Só os gemados, tropa. Então, o pessoal fica humilhando todo mundo aí, falando. Ah, você é mó boteco, tem nem skin, joga nada. Os caras falam que quem não tem skin, não joga nada, né? Então, hoje a gente vai tirar a prova viva, né, pessoal? Vamos ver se os humildes vão conseguir matar os ninjas aí, os dinossauros, as calças angelical. Beleza, pessoal? Eu posso tá trazendo esse confronto mais vezes aqui no canal. Posso tá trazendo só na pistola, com 500 de vida, com de vida, com sniper, né, pessoal? A gente pode tá trazendo esse confronto aí de pobre versus rico de diversas formas. Se vocês deixar bastante like, se vocês ajudar a gente aí, ajudar o canal a chegar a 2 milhões, pessoal. É verdade, a gente tá tentando chegar a 2 milhões de inscritos. Então, velho, se você for novo, já se inscreve. Ajuda o pai a chegar em 2 milhões aqui no YouTube. Beleza, pessoal? E o seu joinha também é muito importante. Beleza? Tá ali o INTZnego. Nego. A galera não pode se matar, tá, galera? Eles tão aí, se um der tiro na cabeça do outro, eles acabam matando, né? E, inclusive, eu acho que a Garena já devia ter trazido uma sala 24 versus 24. Ia ser bem legal, né? Uma fileira de 24 de um lado e uma fileira de 24 do outro lado, quando você cria a sala. Igual 6x6, né? Tem 6 de um lado e 6 do outro. Os 24 não conseguem se matar, né? Não tem fogo amigo e os outros 24 também não. Por enquanto, a gente tem que fazer essa sala, infelizmente, né? A gente tem que fazer essa sala aí que eles conseguem se matar. Se um aqui na maldade quiser matar o amigo dele, eles conseguem matar. Mas eles têm consciência que isso aqui é vídeo pro canal. Então, eles vão tá jogando aí, tentando fazer tudo bonitinho, cheirosinho, gostosinho pra nós ver esse confronto, né, pessoal? Então, eles têm 3 minutos pra lutear. A galera humilde tá aqui em observatório. Já devem tá full, nem tanto, né? Esse aqui não tá nem com capacete, o Lost. Pegou só colete 2. Tá ali com essa arma que eu sempre esqueço o nome dela. Tá ali o Supremo no cemitério, fazendo amizade com a rapaziada. Galera tudo bem unida aí, ó. Os pobres querem ganhar, hein, rapaziada? A galera humilde já tá tentando lutear fino aqui pra ir pro confronto contra os ricos com toda a maldade del mundo. Pra se vingar, né, pessoal? Os pobres se cansaram. A galera humilde aí já se cansou de tanto ser humilhado no Free Fire. Eles entram e a rapaziada fica zoando que não tem skin, que não joga nada. Então, é hoje que é a vingança dos humildes. Talvez sim, talvez não, né, pessoal? Talvez o Gemadão aí dê uma surra na galera que não tem skin, né? Mas vamos ver aí, pessoal. Tá aqui o Cis no cemitério dando aquela luteada. Tá ali com capa 3, colete 2, a lenda. Olha o Drax ali andando igual a Botequim. Ó o Drax andando igual a Boteca aqui, tropa. Correndo. Será que ele caiu, velho? Ou tá zoando, mano? Deve tá... Não, dá soco não. Dá soco não, ô Kellyzinha. Ô, ô. Eita miséria. Que isso, mano? Ô, não é pra dar tiro não, tropa. Não é pra matar ele, hein, tropa. Não é pra matar o Drax não, hein. O Drax tá zoando aqui, ó. Ele tá andando que nem Boteco. Mas não é pra matar ele, não. Deixa ele jogar assim que nem Botequim. Ou será que ele caiu? Não sei, tropa. Tô desconfiado. Mas Boteco não joga gelo daquele jeito agachando. Ele tá andando... Ah, tá. Ele tá zoando. Ele tá zoando, né. Ele tá zoando, tropa. Ele tá andando igual a Botequim aqui pra zoar. Mas beleza, tropa. Então vamos ver aí, ó. Eu quero descobrir quem foi que atirou no Drax, hein, velho. Esse pistoleiro aí meteu louco, hein. Meteu bala ali no Drax. Tá ali o Snip dando aquela comprada em algum loot aqui na máquina de venda. Pegou, tal, tá de colete 3, colete 2, capa 3. Tem que dar uma upada nesse colete aí, né, Snip? Ó a Nath ali, colete 3, capa 2. A galera já tá bem armada. Já podem se encontrar, tá, rapaziada? Vamos ver o gás como que tá. Ave Maria, o gás já tá fechando aqui, pessoal. 48. Galera, ninguém se matou até agora, velho. Até agora a galera deixou o gás fechar. O pessoal deixou ficar pequenininho e eu nem pedi, pessoal. Eu nem pedi pra eles deixarem pequenininho. Mas a galera esperou ficar o gás aí menorzinho. Eu falei que eles tinham 3 minutinhos e eles esperaram certinho aí. Então vamos ver, ó. O Teus já matou o Lucas. Vamos ver o Teus de que time que ele é. O Teus é do time... Putz, é do time dos gemados. Não! Não! Pera aí, o Teus? Cadê o Teus? Cadê o Teus? Hum... Acho que o Teus é dos humildes, hein, tropa? Acho que o Teus é dos humildes. Deixa eu ver aqui. Pá! BF Teus? Mentira que o Teus matou o próprio amigo, tropa. Não! Tá de sacanagem, né, Teus? Você tá de sacanagem se matou o seu próprio amigo. Você tá de brincadeira, Teus? Você tá de brincadeira? Fica paradinho que o seu próprio amigo vai te matar. Agora vocês estão desfalcados de dois. Mata aí, ô ninja. Vamos matar o Teus. Matou o próprio amigo aí, ó. Pode meter bronca. É esse dinossauro aí mesmo, ô ninja. Não é pra plantar! Vagabundo, não joga mais esse pistoleiro. Plantou mina terrestre ali, ó. Agora a galera rica aí tá com dois de desvantagem por culpa do Teus, tropa. BF Teus aí matou o próprio amigo. Agora vocês estão com dois a menos, véi. Vocês vão ter que jogar aí. Galera que matar o próprio amigo vai ficar desfalcado, hein, rapaziada? Ninguém tá mandando matar colega, não. Então vamos ver aí o Lost, o Storm, o Lonelly. Agora, complicou, né, tropa? Eita, que isso aqui, ó. Ih, é o Zumilde, é o Zumilde. Zumilde metendo bala no Moreninho e Moreninho morreu. Moreninho rodou. Ih, outro gemado ali. Vai morrer. Vai morrer. Tem um ali na frente. Se eu não me engano, esse gemado aqui... Se eu não me engano, esse gemado é o Raipado, hein, mano. Falei? É o Raipado. Hum, o Raipado tá muito ferrado. Raipadinho tomando tiro de tudo que é canto. Morreu. Bob matou o Raipado. Tomou muito o Bob. Storm matou o Bob. Confronto tá ficando legal, pessoal. Confronto aqui tá ficando bacana. Galera se matando. Ixi, os gemados tá tudo junto aqui, tropa. Os gemados combinando aqui. Uma estratégia pra matar os humildes. Ó o tanto de humilde aqui, véi. Olha o tanto de humilde aqui reunido, moleque. Tomou. Paguei. Tomou de lá de baixo. Caraca, muito humilde subindo o Moreninho ali. Ixi, a galera tá tudo ali na torre. Ó o Supremo ali. Tentando pegar o pixel da torre. Pegou, hein. Nenim pegou. Tá tentando grudar só peito ali o Nenim. Ó, mataram um gemado aqui. A galera tá lutando. Hum, acho que os humildes aqui vai ter vantagem. É verdade, galera. Parece que os humildes aqui botou ordem. Tem mais um humilde chegando ali. Ih, aqui é gemado. Aqui é gemado? Deixa eu ver. Esse do carro não é gemado não. Esse aqui é humilde. Ixi, vai tomar. Vai tomar muito novato. Correu pra faca ali. Ó, galera pegando o Guarinho. Opa, é amigo, é amigo, é amigo, Lipe. É amigo, Lipe. É amigo, Lipe. Lipe, observar, Lipe. Pra eu observar a lenda. Tá de humilde o cara ali. Você metendo bronca no próprio amigo. Tá maluco, meu parceiro. Toma cuidado aí, tropa. Tem que abrir a mira aí. Ver se é colega. Rick matou o Blood. Vamos ver o Rick aí. Se ele é humilde. Rick, 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 Rick. Matou o Blood. Rick matou o Blood. Deixa eu ver aqui. Ixi, o Lost matou quatro aqui, moleque. Fica ligeiro com esse Lost aqui, que ele tá metendo bala em todo mundo aqui, ó. Vai que ele tá matando o colega dele. Fica esperto, ó. Pra ter lá esse pistoleiro aqui. Tá ali o Storm. Rick e Calvo matou o Dudu. Vamos ver o Rick e Calvo. Rick e Calvo tá aqui. Ele é gemado. Provavelmente ele tem que ter matado o Dudu, que é humilde aqui, ó. Matou o Dudu, tá certo. Rick e Calvo matou o seu inimigo mesmo. Certinho. Tá ali o Azim 100k. Galera, tem que tomar muito cuidado, ó. Meter o Guaritinha ali, ó. Galera, pegou o Guarita. Todo mundo tomando cuidado. Galera, quando abrir a mira, dá uma olhadinha direitinha aí. Pessoal, se você quiser participar desses vídeos aqui que eu tô gravando pro canal, basta você me seguir na Bigo Live todo dia, duas horas da tarde. Cria sua conta, pode ser pelo Google, Facebook, Twitter, Instagram, VK. Você cria sua conta na Bigo e por qualquer plataforma dessa, se você tiver preguiça ali de criar pelo telefone, você só loga a conta do Google, você já tá com a conta lá da Bigo. Tá bom, pessoal? É, o link eu vou deixar na descrição. Cria sua conta por esse link também, que você ajuda a nós e ainda concorre a Codiguin. E entra no nosso Discord. O link do Discord também vai tá aí na descrição. Tá ali o Cis. O Cis subiu o Guaritinha, onde tem gemado pra caramba. Cis tomou muito. Tacou gelo ali o Cis. Vai tomar pezinho, hein, Cis. Vai tomar pezinho. Cis tá dando aquela riladinha. O Gugu tá dentro do gás. Sai do gás, Gugu. Sai do gás, sua lenda. Tá ali o Toshi. O Toshi tá de humilde. Tropa, eu acho que os humildes vão ganhar, mano. Não sei não. Será que tá muito acirrado? E tá tendo um humilde tomando muito. O YouTube Locha. YouTube Locha aqui tomou muito nas costas. Eita, miséria. Menino de lança aqui. Ó, o Black aqui camperando na guarita. Renancete já deu aquela luteadinha. Galera, a gemada tá andando muito junto, mano. Eu acho que tá complicado, hein, rapaziada. Pros humildes. Deixa eu ver se os humildes também estão andando junto. Vamos ter lá os humildezinhos aqui, tropa. Hum, acho que os gemados tá na vantagem. Ó, um humilde, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove humilde, tropa. Nove humilde. Ó, o Snipers. Snipers é de que time? É do gemado? Snipers, Snip. Snipers. Snipers é dos humildes, né? Eita, coisa boa. Snip é dos humildes, matou um. O Snipers também é dos humildes, matou mais um. Aí, ó, os humildes meteram bala aqui nos gemados. Vai ter que pegar safe. Os humildes vai ter que subir aqui. Tão metendo gelo ali. Galera subindo. Avançando ali com gelo. Ainda bem que todo mundo tem gelo. A Vemaria tomou o capa. Vai ter que ter gelo, tropa. Vai ter que ter gelo. Ih, ferrou muito. Ferrou muito, tropa. Morreu um gemado. Galera tá aqui atrás do gelo. Eita, ó o lança, moleque. Ó o lança. Galera humilde correndo. Tomou. Tá avançando ali o Tremor. Hum, ó as blocadas. As blocadas dos gemados, tropa. Os gemados tá avançando sem dó nos humildes. Neném foi abatido. Eita, miséria. Tomou muito. O Tremor tá tomando. Mataram os humildes ali. Vamos ver se sobrou o humilde, tropa. Eu acho que acabou os humildes, hein. Acho que acabou os humildes. Vamos ver quantos gemados sobrou, tropa. Sobrou 10 gemados aqui. Os gemados tinham perdido 2 no começo. E mesmo assim, vitória dos gemados aqui nesse confronto humilde versus gemado, tá bom, pessoal? Dessa vez vale tudo, tá, pessoal? Vale lança, pistola, arma normal, 12 véia, 12 nova. Vale tudo. Vale barret. Essa foi a disputa que vale tudo, tá, pessoal? Se vocês quiserem que eu trago pobre versus humilde na sniper, pobre versus rico na pistola, pobre versus rico, sei lá, em outro modo aí, deixa bastante like, se inscreve no canal, ajuda a nós a chegar a 2 milhões. Tamo junto, seus mitos. É nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. E a galera aí pode se matar. Beleza, pessoal? Tamo junto, seus mitos. Panko likezão. Valeu, falou, fui. Fui. Fui.